Pai, abençoa meu dia, dia 7 de agosto, a presença de Deus. Com Deus, tudo é possível. A presença de Deus na obediência aos mandamentos é um tema profundo e significativo. A presença de Deus em guardar os mandamentos. A obediência aos mandamentos de Deus não é apenas uma lista de regras, mas uma maneira de nos conectarmos com o Criador. Amor e relacionamento. Guardar os mandamentos demonstra nosso amor por Deus. Jesus disse Quem tem os meus mandamentos, eu os guarda. Esse é o que me ama. João 14, versículo 21 Obedecer é uma expressão de amor e nos aproxima do Pai. Manifestação Divina Jesus prometeu se manifestar àqueles que guardam seus mandamentos. Quando obedecemos, experimentamos sua presença, conselho e força em nossa vida. Padrão de santidade Os mandamentos revelam o padrão de santidade de Deus. Ao segui-los, buscamos refletir sua natureza e viver de acordo com sua vontade. Proteção e bençãos Obedecer aos mandamentos Obedecer aos mandamentos traz bençãos Honrar pai e mãe Não matar, não roubar Essas ações promovem harmonia e proteção em nossas vidas e comunidades Testemunho ao mundo Nossa obediência aos mandamentos é um testemunho poderoso. Mostra que confiamos em Deus e que sua lei é boa para nós e para a sociedade. Em resumo, guardar os mandamentos não é uma obrigação, mas uma oportunidade de experimentar a presença e o poder de Deus em nossa jornada espiritual. Amém Obedecer aos mandamentos é um testemunho poderoso. Obedecer aos mandamentos é um testemunho poderoso. Obedecer aos mandamentos é um testemunho poderoso. Obedecer aos mandamentos MUMES Obrigado.